Oi gente, meu nome é Tatiane Lunca, eu sou empreendedora, eu comecei empreendendo aos 21 anos de idade, há 16 anos atrás, eu abri minha primeira empresa de organização de eventos corporativos, a Projeto Eventos. E ao longo desses 16 anos eu fui abrindo outras empresas, então o bichinho do empreendedorismo me picou e eu não parei mais. E hoje, depois de 16 anos, a gente tem um grupo chamado Grupo Projeto 10 em 1, com essas 10 frentes de trabalho. Bom, eu acredito verdadeiramente no empreendedorismo feminino, há dois anos eu comecei a trabalhar um pouco mais nessa onda de incentivar as mulheres a empreenderem. Eu participo de vários grupos de empreendedorismo feminino, eu tenho um canal no YouTube chamado Dicas Inspiradoras, onde a gente conversa com algumas empreendedoras, onde elas passam três dicas da carreira delas, realmente o que faz sentido, como é esse desafio de empreender. Escreva numa revista, escreva na Viva S.A. de Alphaville, onde a gente fala também um pouquinho mais dos desafios, eu conto bastante coisas sobre como a média, como é importante você estar com pessoas que pensam tão bem, pensam tão positivamente, que empreendam como você. Eu costumo dizer também que empreendedorismo, eu falo bastante sobre o intraempreendedorismo, que na verdade, pra você ser empreendedora, você não precisa ter a tua empresa, você não precisa abrir uma empresa, você tem que ter a cultura empreendedora, você precisa pensar além da caixa, você precisa pensar do dono, então você precisa ter essa cultura dentro da empresa que você trabalha, porque isso é uma ação, empreender é uma ação, é uma paixão, é um motivo. E você sendo intraempreendedor, dependente da tua função, vai fazer com que você tenha muito sucesso no seu trabalho. Pensando nisso também, ano passado, a gente lançou um livro chamado Empreendedoras de Alta Performance, onde é um diário, na verdade é um diário, onde conta a história de 49 empreendedoras e intraempreendedoras, onde elas contam seus maiores desafios, como é difícil e como é gostoso chegar lá. Então você precisa chegar lá, você não pode desanimar. E quando a gente fala assim, Tati, quem é a tua inspiração no empreendedorismo? É a Luiz Helena Trajano, é uma pessoa que eu tenho como a minha mentora, e hoje, quando eu preciso fazer alguma coisa difícil, tomar alguma decisão, então eu penso, o que a Luiz Helena faria? E aí sim eu tomo a decisão, dentro de todas as coisas que eu já li, de todas as coisas que ela me falou e de tudo que ela fala, que ela motiva, que no meu coração ela é a maior empreendedora do país nesse momento. Então espero que você tenha um Dia das Mulheres maravilhoso, que você tenha muita força, muita coragem e que você tenha essa cultura empreendedora dentro de você para realizar mais e cada vez melhor. Beijo, até!